Música Oi meus amores, tudo bom com vocês? Bom, então o vídeo de hoje é um vídeo de preparação de pele de gringa, aquelas peles perfeitas que eu amo e é essa pele que eu tô aqui, eu espero muito que vocês gostem, tem bastante dica legal então se você quer ver como que eu preparei essa pele aqui, essa pele mais iluminada, tal, mais bem preparada não muito rebocão, mas uma pele bem preparada, continue assistindo Bom meus amores, então vamos começar Pra mim, o passo mais importante pra essa preparação de pele de gringa, essa pele perfeita é o pré-maquiagem, ou seja, é você utilizar um sabonete líquido pro rosto próprio pro seu tipo de pele tonificar e hidratar Eu já hidratei o meu rosto, tá? Então eu já posso vir agora pra maquiagem O próximo passo é o primer, então o primer ele vai segurar sua maquiagem também, além da hidratação que você já fez e tem primers específicos pra linhas de expressão, poros dilatados e etc. E é o que eu vou fazer agora Eu vou utilizar dois tipos de primer, que são esses dois aqui Esse aqui, ele é da L'Oreal, é o Revitalift Blur Mágico e ele é ótimo pra disfarçar poros dilatados, linhas de expressão E eu vou aplicar ele somente na zona T E esse aqui, ele é o primer HD da Max Love que é um primer mais hidratante E eu vou aplicar ele na região das bochechas, tá? Que é onde eu vou passar o iluminador e tudo mais Então é bem legal manter essa parte, tipo, hidratada porque já vai deixar um vício bem bonito Então eu vou aplicar os dois primers agora Bom, próximo passo, eu vou aplicar esse corretivo aqui da Ruby Rose Ele é o Naked Skin e ele é na cor L4 Ele tem uma cor muito amarelada Então eu vou aplicar ele antes da base pra ele cobrir as minhas super olheiras E agora eu vou vir com a base E eu escolhi dois tipos aqui pra aplicar Uma é o BB Cream da Latica, tá? Que eu amo Esse aqui é da cor Beige Médio E ele tem uma cobertura incrível que parece base Ele deixa o aspecto da pele tipo de boneca Só que ele tá um pouco escuro pra mim Então eu vou misturar com essa base aqui que eu amo Que é a HD da Vult E a minha cor é a B15 E eu acho que essa combinação aqui vai ficar incrível Tipo pele de boneca mesmo Porque as gringas tem pele de boneca, né? Bom, próximo passo é o corretivo Vou usar esse aqui da Natura Aquarela Na cor Beige Claro 01 E eu vou iluminar abaixo dos meus olhos E na lateral do meu nariz Porque o meu nariz Ele já é um pouco fino Então eu não vou fazer contorno no nariz Igual as gringas fazem Estão acostumadas Porque meu nariz já é fino Eu não tenho muito o que afinar A única coisa que eu vou afinar É aqui do lado O ossinho do nariz Então fazendo essa iluminação Um pouco mais puxada pro nariz Ela já vai dar essa impressão De um nariz mais fino Aqui nessa parte do osso Bom, o pó que eu vou usar É o meu pó favorito do momento Pra selar o corretivo Que esse pó da Katarina Hill Ele é o translúcido Só que ele é na cor rosado Os pós translúcidos rosados Tipo assim, bem rosinha mesmo Eles são ótimos pra Além de selar o corretivo Não estoura no flash E ele camufla muito bem as olheiras Melhor do que até o pó do seu tom de pele Bom, e o meu pincel favorito Pra fazer esse tipo de aplicação Desse pó rosado Abaixo aqui dos meus olhos É o setting brush Da Real Techniques Tá vendo? Porque ele é bem pequenininho E eu consigo concentrar bem o pó E o legal desse pó também Da Katarina Hill É que ele não craquela Então eu vou aplicar Pressionando o pó Abaixo dos meus olhos E agora eu vou vir com o pó Da minha cor normal E vou aplicar em todo o resto do rosto Onde eu não apliquei esse pó Da Katarina Hill E eu vou utilizar o pó da Vult Na cor 03 E vou aplicar bem pouquinho de pó Tipo quase nada mesmo Aqui ó Porque eu não quero ficar com uma pele muito mate Tá? Então ó Só onde eu não apliquei O pó clarinho E isso também vai me ajudar muito Na hora de fazer o contorno Tá? Pra ele não ficar muito pesado Próximo passo Contorno Eu vou usar o da Max Love Que ele parece muito Harmony da MAC Eu adoro esse tom aqui E ele é o 19 Harmonia Vocês sabem que eu adoro Bom, eu vou começar aplicando Esse iluminador aqui Que ele é em creme E ele é da Dazzle Tá? A cor dele É o rosê E eu vou aplicar bem de leve Antes de vir com O iluminador em pó Tá? E como esse iluminador Ele não mancha Eu consigo fazer a aplicação dele Mesmo em cima do pó Mesmo que eu já tenha aplicado o pó Não tem problema Porque ele não mancha Ele é fácil de espalhar Vou aplicar também Aqui ó Na pontinha do meu nariz Eu vou focar um pouco mais Na pontinha de um dos lados Porque meu nariz Ele é pontudinho aqui De um lado só E do outro não Que é bem bizarro Então eu vou dar uma arrumada Nisso com o iluminador Então ó Só vou aplicar aqui ó Bem na pontinha Bem de leve Pra não ficar aquele ponto No meio da cara Arco do cupido também Pra aumentar os lábios E no queixinho Bom E aí agora Eu vou vir com o iluminador Em pó Antes de vir com blush Tá? Pra não ficar aquela marcação Aquele rastro branco Aqui de iluminador Que eu não gosto E eu vou aplicar O Soft and Gentle Da MAC Que eu amo E vai ficar lindo Com esse iluminador Cremoso por baixo E como elas amam Pele iluminada Eu escolhi também Um blush Que ele tem uma cintilância Bem bonita Que é o da Hot Mama Da Debalm Eu amo E ele é esse rosadinho aqui Meio coralzinho Ele é bem bonito E eu acho que vai combinar super Com essa preparação de pele E como que eu vou aplicar Esse blush Eu não vou sorrir E aplicar na maçã do rosto Por quê? Olha o que acontece Se você faz isso Você está sorrindo E aí Ou seja O blush Ele cai Ele dá a impressão De que tipo O blush Ele não fica mais Concentradinho ali na maçã Porque você estava sorrindo E aí você parou E o blush Ele como se tipo Caísse Entendeu? Então ele deixa O seu rosto Com esse aspecto Parece que ele está Meio caído Como se fosse Então Só de você sentir Só de você pôr a mão No seu rosto Você sabe onde está a maçã E é assim que eu vou aplicar Eu vou corrigir Minha sobrancelha E aplicar um batom Para não finalizar o vídeo Desse jeito aqui E eu já volto Bom meus amores Então foi isso Essa foi minha preparação De pele de gringa E eu espero muito Que vocês tenham gostado Do vídeo E também das dicas Se você gostou Não esqueça De clicar em gostei E de se inscrever Aqui no canal De me seguir também Nas redes sociais O meu Instagram É arroba barbara bov Facebook Blog barbara bov Um beijo E até mais Tchau